Ele tá vindo pra cá, gente! Isso é seu louco! Gente, pelo amor de Deus! Coitada moça, cara! Não tem que subir o morro, não tem que subir o morro, não! Não tem que subir o morro! Não tem que subir o morro! Vamos ver, vamos ver! Não tem que subir o morro! Não tem que subir o morro! Não tem que subir o morro, não tem que subir o morro! Vamos lá! Manha! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! E aí